Oi pessoal, aqui é a Ketina Gamer e sejam bem-vindos a mais um capítulo da série Minecraft Veteranos Server, né galera? Hoje eu tô aqui pra gravar o meu primeiro episódio, por assim dizer, no Server dos Veteranos, né galera? Eu tô aqui nesse espaço, essa área que vai ser onde eu vou construir a minha base. Na verdade, eu rodei bastante no mapa, fiquei num lugar muito distante durante um tempo, porque assim, eu tava procurando um local ideal, só que aqui eu tava reparando, depois de ter andado mais de 6 mil blocos, é que os biomas são muito, mas muito parecidos. Então não compensava em ficar num lugar longe da galera, sendo que aqui perto eu tinha um lugarzinho do mesmo esquema, então eu resolvi mudar pra perto, pra ficar um pouco mais perto do pessoal, tanto é que temos o Kira aqui próximo, nós temos o Luik também, você vizinho do Luik e da Zimai, né? Então é isso aí, por isso que eu vou começar de novo e hoje, lógico, eu não vou mostrar construindo, porque minha base vai me dar um trampo pra fazer, porque vai ser bem, bem difícil, né? Vou tentar manter aqui, se é uma chunk certinho, manter ela nesse esquema aqui e aos poucos eu vou estar expandindo, né? Tá aqui no alto, vocês podem perceber aqui, ó, na quina de uma montanha aqui, né? Uma ideia bem legal, né, galera? Então é o seguinte, hoje eu vou mostrar, vocês podem perceber que eu já estou voando, sim, eu joguei um pouquinho em off, porque é o seguinte, vou começar a outra série essa semana, igual imagina, é conteúdo muito repetitivo no meu canal, entendeu? Lá na outra série eu já vou mostrar o início, fazendo essas máquinas, tudo, o meu desenvolvimento inicial, mas aqui eu já resolvi jogar um pouquinho em off pra dar uma adiantada, pra não ficar muito chato, até porque não tem nenhuma novidade, o que eu fiz aqui são os baúzinhos, tem meus baús de minérios, de porcariada, mais porcariada, mais porcariada, mais comida, mais porcariada, mais porcariada, meus bloquinhos, pé da terra, estônia, estônia eu peguei, ó, smelting na minha, na minha, aqui nós temos o Igora Twix, né, na minha piquex, tá? O que que eu vou mostrar as coisas que eu fiz aqui de diferente? Que o gerador de cobblestone, porque, o seguinte, muitos crafts do Ender.io precisam de compressa de cobblestone, então toda hora eu preciso, ah, preciso fazer uma compressa de cobblestone, eu tenho que voltar lá e fazer, não tem como, então eu deixei aqui meu gerador, já joga pra aqui, esse modpack, como ele é bem levinho, ele não tem tantos mods técnicos, nós temos o Buildcraft, nós temos o Ender.io, Forestry, Logistic Pipes, tá? Então nós vamos ter que, assim, usar muita criatividade, porque é literalmente pra gente sair do nosso comodismo. Provavelmente eu estaria fazendo isso com o Steve Fair, Chris Manage, com o Applied, entendeu? E aqui eu tô tendo que usar o que o mod me disponibiliza. Então nesse caso, como pra montar o compress de cobblestone, eu estou usando o Auto-Orquibent do Buildcraft, tá? Então o que que faz aqui, ó, eu uso uns ductos do Transfer Node e do Estrutil, e tu joga pra Auto-Orquibent, que já tire, que tá grafitando pra mim o compress de cobblestone, que pra montar os outros é tranquilo, eu posso montar manualmente, beleza, tá ok? E também pra ajudar no crafting, eu fiz essa mesinha aqui, que é a mesinha do Team, quer dizer, o Work Table, ele é muito bacana, que eu posso montar o crafting que eu quiser aqui, e ele vai ficar salvo na mesa. Então tendo aqui nessa área aqui os recursos que eu quero, eu consigo fazer, vou dar um exemplo. Vocês podem perceber que eu tenho aqui o salvo da compress de cobblestone. Vou pegar aqui, ó, clicar, vou jogar aqui, ó, compress de cobblestone aqui, e ao invés de eu fazer tudo na mão, eu clico nela aqui, ó, eu quero fazer o double, tá vendo? Vou fazer, eu quero fazer o compress, vou pegar aqui, mais fácil, tô pra mostrar desde o início, ó, pegar um stack de cobblestone, eu jogo aqui, só clicar aqui, ó, um shift e clica, ó, já aparelho, já montou pra mim, gastando os inventários. Aí eu quero fazer o double, já deixei salvo aqui, ó, fechou, ó, montou o double pra mim. Tá vendo? Ah, eu quero fazer o triple, triple não vai dar porque não tem. Aí se eu tivesse aqui sete double cobblestone, era só clicar aqui, ele montava pra mim. Então é muito simples. Igual eu vou precisar aqui desses itens do Basic, Capacitor. Vou clicar, tem os itens do meu inventário aí, já craftei todos vocês pra mim. Muito tranquila, né? O que que eu vou fazer nesse episódio, galera? Eu vou dar uma preguiça nesse meu jetpack, porque aqui nós não temos asinhas e eu quero construir. E eu vou precisar de voar pra construir. Eu já não vou ter a build of the world, porque eu ainda não consegui, ah, seijo. Então não tem como fazer build of the world, porque aqui é um craft normal, que é com a stable ingot. Ou eu mato o item, ou eu acho uma seijo no dungeon. E eu tenho aqui, aqui perto tem muita dungeon do Tinkers. Mas eu não vou lá pegar os itens, porque a galera chegou aqui primeiro, tá? Então eu vi umas três ou quatro lá, eles ainda não pegaram. Nem eu vou pegar essas, não. Vou procurar uma outra floresta mágica pra eu procurar aquelas teias de aranha. e ver se eu acho lá. Até conseguir alguns itens aqui, eu consegui, foi nela Ender Pearls, que eu tenho aqui, olha, eu tenho três, duas Ender Pearls. Eu acho que eu tinha cinco Ender Pearls. Eu consegui nessas dungeons, né, galera? Então eu não vou pegar nessas, porque a galera chegou primeiro. Eu vou procurar outros mais distantes e ver se eu consigo assim, então dá uma jeitinha de matar o item, né? Então o jetpack é pra isso. Eu tô com o jetpack tier 2 e eu quero passar pro tier 3, que esse aqui desgasta muito rápido. Aqui eu fiz um estilo de generator, nós vamos fazer mais um hoje. Um basic capacita de um, de um, esse é muito pequeno, nem cabe nada. Uma segmil e uma lois melter pra eu fazer as liga. Aproveitar aqui, vou fazer mais uma, gastar minhas Ender Pearls. Eu tinha cinco, agora só tenho uma. Que triste, cadê ela? Tá aqui na minha pão de comida. É a última Ender Pearl, mas eu tinha achado a Luzendanjo. Numa, os, os, como diz? Os, os Ender, mas tô meio ruim aqui. Deixa eu tirar isso aqui, não. Eu quero tirar ela, tá vendo? Eu quero tirar a plate, porque pra próxima eu vou precisar de fazer com o Electrical Steel. Eu tenho Electrical Steel aqui, ó. Deixa eu terminar. Ah, terminou. Deixa eu pegar os nossos pulseitinhos. Ah, eu já vou dar um upgrade nessa aqui, ó. Coloca aqui, coloca Electrical Steel. Ele vai dar um upgrade nela pra gente. Beleza? Então, nós vamos precisar de Energy, que é Alloy. Vamos precisar de um desse aqui. É Diamonds. Não sei se é Diamond ou se é. Agora, a gente pega aqui. E é isso aí, Redstone. Vou precisar um pouco. Vamos ver aqui. Seguinte, então, vamos lá. Jetpack. Beleza, nós temos que fazer isso aqui primeiro, tá? Pra fazer ele, nós vamos precisar de Pulseite Iron Crystal. Então, aqui, é esse aqui que é triste, olha. Nossa. Esse aqui não vai dar nem pro começo. Dois. Acho que são... Olha, logo entrou. São dois pra cada motor. Então, eu tenho que pegar mais um desse aqui também. Restone é Alloy. Mais dois Diamonds. Aí. Aqui não. Vamos lá. Por isso que eu fiz bastante. Lógico. Eu fiquei até duas da manhã esperando a galera jogar. E não veio ninguém. Aí, eu olhei no Skype. Deu duas e dez. O pessoal entrou pra jogar. Eu falei, é, você esperou ir dormir. Ah, é. Feliz Páscoa. Hoje é domingo de Páscoa. A gente tá gravando aí. Aí. Feliz Páscoa. Hoje a gente comeu chocolate. E eu gosto de chocolate amargo. Tá? Dá pra me dar a escrever. Tá. Então, eu vou aqui. Joguei. Pro ar. Fechamos isso aqui. Esse aqui é o Redstone Alloy. Tá, galera? Esse aqui. A gente faz na Lois Melted. Redstone com silício. Tá? Silício é só colocar. É. Clay. Na. 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 Segue mil. E dá de boa, né? Então, vamos aqui. Que a gente precisa fazer esse aqui, ó. Deixa eu pegar meus. Binder. Tenho bastante binder. 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 Vou fazer aqui. Não. Nem vem. Sim. Aê. Broa, 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 broa. E. Aqui. Ah, esse aqui é Cold Dust. Eu acho que eu não tenho Cold Dust. Quantos que eu preciso de fazer desse? Tá, já fiz esse. Beleza. Então, agora. Eu acho que eu tenho... Ah, tenho que fazer o B-double layer capacitor. Então, vou colocar um, dois, três. São quatro. Cold Dust tá aqui alguns. Acho que Cold Powder vai dar pra fazer. Cold Powder. Não, o bom é esto. É esto. Aí. Aqui, ó. Ah, eu tenho mais ali dentro. Eu tenho mais pronto. Aqui, ó. Mais nove. Tô com aquela meiazinha. Ele ajuda bastante. Mas a gente tem que fazer isso tudo na mão. Muito ruim. Lixo demais. Aí. Nossos dois motorzinhos estão prontos. Sobrou cinco aqui. Eu acho que isso é a conta certinho. Agora nós vamos montar o jetpack de três. Preciso de mais um double. Ai, velho. Eu acho que não vai dar, não. Eu tenho que fazer mais Energetic Alloy. Nossa, faltou um Energetic Alloy. Eu fiz as contas erradas. Um Energetic Alloy. Isso a gente resolve rapidinho. É só pegar aqui, ó. Um ouro. Deixa eu pegar aqui. Eu mineirei bastante. Nós temos aqui um mundo de mineração. Fui lá. Peguei algumas coisas. É um ouro. Uma redstone. Já tá aqui. E um deste. Então, eu vou jogar aqui na Seg Mill. Ó, beleza. Nossa Electrical Length. Já está pronto. Aqui. Aqui. Anda. Beleza. Vou fazer o nosso Energetic Alloy. Vamos guardar esses itens aqui pro nosso inventário não ficar tão bagunçado. Esse aqui eu posso... Eu tenho que arrumar esses baús também. Tô precisando organizar isso. Eu fiz a do Lair. Acho que esse Iron eu não vou precisar mais. E... Ok. Vai de... Brua. Aí. Queria aproveitar que tá de noite e caçar Ender, né? Porque é o seguinte. Ender Pearl tá muito... Ah, tá. Esse aqui é um dos blocos que eu vou usar pra construir minha casa. Então, você imagina. Valentine's Block. E... Só que ele não vai ser todo, não. Ele vai ser só pra fazer os detalhes. Cadê, cadê? Cadê? Aí. Pronto. Agora nós podemos montar o nosso Jetpack. Não. É isso aí. Aqui. 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 E aqui. Beleza. Jetpack é tia 3. Gasta 2 milhões de RF. Então, ele vai demorar um pouco mais pra gastar. Então, vamos jogar ele aqui, ó. No nosso... Olha, no gerador. Não só noob. É aqui, ó. Pra carregar. E o seguinte. Vou fazer mais um estilo em generator. Porque esse aqui não vai dar. Então, vou pegar... Oito. Oito. Stick. Aqui. Uou. Aí. Vou fazer bastante stick aqui, ó. A gente pode fazer o nosso estilo em generator. Ender IO. Estilo em generator. É isso aqui que eu tenho que fazer. Boa. Galera. Será que eu... Ah, já tá amanhecendo. Queria ter dado uma voadinha aí pra... Aí eu vou e pulo aqui, ó. Uh. Paz, olha lá embaixo. Tem jetpack. Deixa eu na próxima noite eu vou caçar. Porque eu quero caçar creeper. Ou ender. Ender por causa da enderpearl e creeper por causa disso aqui, ó. Cadê que isso aqui eu também consigo fazer o enderpearl? Aqui, ó. O ender fragment. Se eu conseguir sim, que eu consigo uma enderpearl. Então, vai ser o jeito, por enquanto, de conseguirmos as coisas, né. Então, aqui eu preciso de uma furnace. Vamos pegar aqui combustone. Uma furnace. Eu preciso de um pistão. Stick piston. Slime. Eu tenho slime em algum lugar? Será que eu tenho slime? Eu tenho slime, eu vou. Aqui, ó. Até que slime aqui não é problema eu conseguir. Porque tem aqueles, tem uma creatures, então é tranquilo. Acho que dá pra fazer o pistão aqui. Aí. Aqui. É, droga. Preciso fazer uma farm de maneira. Eu faço forestry ou ender.io. Tô achando que eu vou fazer do forestry. Minhas farms todas do forestry. Eu tava pensando em usar o... Os robozinhos do buildcraft. Só que eu vou precisar de uma energia muito foda. Pra eu fazer minha plantação com eles. Eu vou dar uma testada. Se eu conseguir dar uma testada, minha. Vou testar um pouquinho. Se eu conseguir, talvez eu faça. Com minhas farms. Ou então, futuramente, né. Precisa ser agora... Ah, eu larguei minhas pedras todas lá. Bom do auto-esmelho é o seguinte. Eu não preciso de cozinhar a pedra. Seria bom se fosse o hammer, né. Ai, são cinco. A gente vai fazer um capacete assim. Aqui. Não, o contrário. Aqui, aqui. Ai, nossa. Eu uso o nosso generíde. Ele ador baratinho de fazer. Gastou uma redstone e um ferro. Coloca ele aqui em cima. Vou usar carvão. Eu não tenho muitos planos pro carvão. Então, eu tô sentando carvão. Vegetal. Vegetal não. Aqui mesmo. Vamos lá. Joga essa bagaça aí. Deixa eu ver. Beleza. Aí, dá um upgrade. Que não carregou nem... Tá vendo? Metade do jetpack. Depois eu vou pôr mais um capacete do bem. Vou pôr aqui pra baixo. Fazer mais alguns aqui. E vou pôr dar uma bandazinha. Mesmo com ele aqui. Tá com 200. Dá pra gente... Dar uma olhadinha aqui, né, galera? Aí, ó. Bem melhor. Você consegue planar bem. Mas se não quer, então, vai ficar bem mais fácil. Pra gente construir aqui. Alguém deixou a crafting table. Dei uma rodada. Eu vim pra cá ontem. Eu não vi nenhuma casa aqui perto. O medo é eu começar a construir. Depois já tem... Ai, já troquei. Né? Opa, vamos pegar esse ferro aqui. Porque isso aqui é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Então, galera, vamos encerrando esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? É lembrando da promoção. Hoje, domingo, hoje tem sorteio de quem vai entrar no server, galera. Então, é o seguinte. Se você se inscreveu no canal da galera, mandou e-mail. Tá, galera? Tem que mandar o e-mail, né? Adiante lá no meu vídeo, comentar. Ah, eu quero participar. Não era, nós explicamos, fizemos vários vídeos explicando, tá? Que tinha que mandar o e-mail, tinha que ter mais no original, tá? Pra pirata, infelizmente, não vai ser possível. Então, hoje à tarde, nós vamos ter uma live. Não sei de quem, né? Ainda não decidiu. Só sei que não vai ser minha dessa vez. E vou tocar na torcida pra vocês aí, que vocês possam entrar e jogar aqui com a gente, né, galera? Então, valeu. Esse foi o vídeo de hoje. Espera, meu reino. Haha. Esse é o reino da bruxa. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu. Fui.